Pauta da sétima reunião extraordinária comissão de constituição, justiça e serviço público e redação da 17ª legislatura, presente, peço que eu aumente um pouquinho só, retorno por favor, é presente o vereador Fabrício Gandini, vereador Vinícius Simões, vereador Devani Ferreira, vereador Davi Ismael para visita, nos fazendo a visita hoje na comissão. Peço ao vereador Vinícius Simões, por gentileza, faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde. Leitura da ata da sessão anterior, aos 30 dias do mês de julho de 2015, da 17ª legislatura, sou o presidente do vereador Devani Ferreira, presente os vereadores Gandini, Vinícius, Rogarinho e Luizinho. Vereador Devani, solicitou a leitura da ata pelo vereador Vinícius, Leitura da ata da reunião anterior, comissão de Constituição e Justiça, serviço público e redação, que após ele foi aprovado. Hora do dia. Leitura, discussão e votação das proposições encaminhadas aos relatores para a emissão de parecer. Parecer 5745, relator de redação final, vereador Devani, parecer, pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da comissão, trata-se de uma redação final, que foi aprovada com anonimidade. O vereador Rogerinho Pinheiro solicitou a sua retirada devido à finalização da reunião do CPI do Pó Preto, o qual foi relator e que acontecerá posteriormente esta reunião. O vereador Devani conheceu, concedeu a licença ao vereador Rogerinho. Processo 5962, emenda lhe orgânica, vereador Fabrício Gandini, parecido relator pela constitucionalidade e legalidade da matéria, parecido à comissão pelas conclusões do relator, Projeto Resolução 3, 2015, vereador Devani, parecido relator pela inconstitucionalidade da matéria. O vereador Devani explicou que trata-se de uma matéria de competência da mesa diretora e solicitou ao autor que encaminhe membros da mesa diretora para que seja acolhida a assinatura dos membros. O vereador Gandini informou que, sem estas assinaturas, o projeto encontra-se prejudicado e solicitou o encaminhamento para que possam ser sanadas a tempo às solicitações. Parecida comissão, vereador autor para sanar as solicitações. Processo 5989, Projeto 9, 2015, relator Devani, parecido pela constitucionalidade, concedidas vistas ao parecer, concedidas vistas ao vereador Gandini, que emite o voto separado pela constitucionalidade. ilegalidade com a emenda. Parecida comissão, concedido o visto ao vereador Devani, projeto de lei 90, 2014, vereador Gandini, parecido relator pela manutenção do veto. Parecida comissão, pelas conclusões do relator. Processo 6975, parecida do relator pela manutenção do veto. Parecida comissão, pelas conclusões. Processo 3595, parecer do relator pela constitucionalidade, parecida comissão, pelas conclusões do relator. Processo 630, parecer do relator pela constitucionalidade, ilegalidade, parecer da comissão, pelas conclusões. Processo 755, apensado ao projeto 355, parecer do relator pela constitucionalidade, ilegalidade com a emenda, parecida comissão, pelas conclusões. Processo 3.3.8.4. Aparecer do relator pela constitucionalidade. Aparecer da comissão, o projeto votará para a próxima reunião devido à ausência do vereador Rogerinho. Processo 3.4.6. Aparecer do relator pela inconstitucionalidade e legalidade. Aparecer da comissão, vista ao vereador Fabrício Gandini. Processo 4.3.3. Aparecer do relator inconstitucionalidade. Aparecer da comissão, congido vista ao vereador Luizinho. Processo 4.8.8.7. Aparecer do relator pela constitucionalidade. Aparecer da comissão, pelas conclusões. Processo 5.5.9.1. Aparecer do relator pela constitucionalidade. Aparecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo 5.5.9.6. Aparecer do relator pela constitucionalidade. Aparecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo 5.6.4.6. Aparecer do relator pela constitucionalidade. Aparecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo 5834, relator, parecido relator pelas conclusões. Processo número, parecida comissão pelas conclusões. Processo 5892, relator pela continuidade, parecida comissão pelas conclusões. Processo 5970, parecido relator pela constitucionalidade. O vereador Fabrício Ganjim solicitou o autor, o vereador Ismael, anexo e o projeto de lei que está sendo alterado. O vereador Ivani solicitou o serviço de apoio às comissões. Parecida comissão, projeto encaminhado a toda para anexação de lei sendo alterado. Processo 6037, parecido relator pela constitucionalidade, parecido da comissão pelas conclusões. Mas nada mais do que não tratar, foi encerrada a sessão lida-ata. Presidência, consulta se algo a ser ratificado, retificado, obrigado vereador. Se algo a ser retificado na ata da sessão extraordinária anterior. Ordem do dia, pauta dos processos que terão seus pareceres apreciados. Redação final, processo 5.745, 2015, PL 147, 2015, Prefeitura Municipal de Vitória. Caminhando mensagem número 021 para apreciação pela Câmara Municipal, projeto de lei que altera a redação do artigo 147 da lei 4.438, 28 de maio de 1997. Empeçado o processo número 7.129, 2015, relator vereador Devani Ferreira, parecido relator pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Senhores vereadores, nós aprovamos na semana passada. Nós temos aqui duas situações. Uma é esse processo de número 5.745, que é o PL 147, oriundo do Poder Executivo, que altera a redação final do artigo 14 da lei 4.438, 28 de maio de 1997, que trata do Condema. Nós, na semana passada, votamos o Condema, porém, com a redação final trocada. Então, nós trouxemos de volta esse processo para consertar a redação final. Por isso, eu consulto os senhores vereadores, vereador Fabrício Gandini, vereador Luizinho, vereador Vinícius Simões, com relação à matéria que nós estamos tratando agora novamente. Com o relator. Com o relator. Vereador Vinícius Simões. Com o relator. Vereador Luizinho Coutinho. Com o relator, Jair. Com o relator, Jair Zó, está acompanhando o parecido relator, aprovado na Comissão de Justiça pela Legalidade e Constitucionalidade da Matéria. Procedo nº 7.308, 2015, PL 206, 2015, Autor Prefeitura Municipal de Vitória, implementa o Programa de Regularização de Edificações, PRE, estabelece normas e dá outras providências. Relator, vereador Ivani Ferreira, o parecer foi pela redação final desta matéria, que é o PRE. Eu consulto os vereadores, vereador Fabrício Gandini, como vota, já visto o parecido da nossa relatoria pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Vereador Vinícius Simões. Com o relator. Vereador Luizinho Coutinho. Com o relator, Jair Zó, 3 votos, acompanhando o parecido relator pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença do vereador Fabrício Gandini, vereador... Com emenda. Vereador Vinícius Simões, vereador Luizinho Coutinho. Convido para... convoco para a próxima ordinária, que ocorrerá no dia 6 de agosto de 2015, quinta-feira, às 14h, no plenar dessa Casa de Leis. Grande número de Day ediyorum. Vereador Juliano Coutinho. ... Quero ver, vereador? ... tem que assinar as notícias o nome? Na primeira evangelha, a pessoa eu prefiro com palavra de 아riação final, estava provado... A ala do dia dação final, estava provado... O ala do dia dação final, estava provado... E a ala do dia dação penal, estava provado...